Olá, tudo bem? Eu sou a Débita do canal Costura na Prática e hoje eu não vou mostrar a costura, hoje eu vou fazer algo diferente e é fazer esse vídeo para as mães, né? Para aquelas mães que assistem o canal, né? Já são inscritas e para aquelas mães que ainda vão se inscrever. Então hoje é um dia especial para o dia das mães e eu não podia deixar de agradecer, primeiramente a Deus, por ter as mães no canal e também outras pessoas, mas hoje é um dia especial para as mães e eu quero falar para você que não importa se você é mãe biológica, se você é mãe adotiva, o importante é que você é mãe e a mãe, ela é a rainha do lar, né? Então hoje eu quero dizer para você que é um dia especial, você que sempre cuida dos seus filhos, cuida da sua casa e ainda tira tempo para dar carinho para todos os seus filhos, pode ter dez filhos que a gente ama do mesmo jeito, né? Então eu quero falar para você que nesse dia das mães é um dia muito importante, que você seja muito feliz, que você receba muitos abraços, muito carinho dos seus filhos, né? Que a vez a gente tem um filho, tem uns filhos da gente, a vez quando eles são crianças a gente fica nervoso com eles e tal, mas quando eles crescem, a gente percebe o valor dos nossos filhos é muito bonito. E você que tem seu bebê também, eu peço que você tenha paciência com seu bebê, né? Que você possa dar bastante carinho, não importa se você é uma, não importa a idade da mãe, não importa que você é mãe e que você vai dar carinho para os seus filhos, não importa se você tem menor idade ou se você tem maior, não existe idade para mãe e filho. É a mesma palavra que não existe ex-mãe e nem ex-filho. Uma vez mãe é mãe para sempre e filho é para sempre. Não existe quem emite o amor de mãe para filho nem de filho para mãe. E eu quero pedir para você, falando nesse amor de mãe, que a vez a gente sem querer, né? Eu não vou falar nem com você, vou falar assim, só por falar. Mas que você nunca diga que você tem um filho mais bonito do que outro, que você tem um filho que ele é o melhor do que outro, não. Nunca faça diferença nos seus filhos. Ame seus filhos como eles são todos iguais. Na casa pode ter dez filhos, pode ser um filho. Você divida o amor dos seus filhos sempre igual, tá? Se não dá para você dar uma coisa para um hoje, uma comparação, que a gente não sabe, a vida das mães cada uma tem uma maneira de viver, mas você nunca diga, você não merece. Sabe por que eu vou falar isso para você? Porque a pior coisa do mundo é você fazer alguma coisa para o seu filho, para depois você cobrar, tá? Não cobre, nunca nada dos seus filhos, deixe seus filhos viver espontaneamente, porque eles vão reconhecer o amor que você tem por eles. E a palavra dizer que o seu filho não merece, isso não existe, filha, não existe. Ou pai, ou mãe, ou o que for. Nunca faça nada por ninguém, principalmente para seu filho, dizendo que seu filho não merece. Então não faça e não venha. Mas não estamos falando disso aqui hoje, né? Isso aí é apenas um conselho. E se você tem um bebê, se seu filho é bebê, que você reconheça que bebê, antes de falar também a gente tem que procurar entender, né? Na adolescência, quando seu filho chegar, que pedir para você, mãe, eu quero conversar com você. Que você tire um pouco do seu tempo, né? Para conversar com seu filho, com a sua filha. Que não, olha, a melhor coisa que eu quero falar para você, nesse dia das mães, é que você seja amiga do seu filho, amiga da sua filha, tá? Não deixe que ele arrume amiga e amigo só lá fora. Que você tenha sempre um homem amigo para seu filho e para sua filha. Principalmente quando eles entram na adolescência, porque eles precisam muito do seu apoio, tá bom? Então eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz, nesse dia das mães. Eu passo a experiência dos meus filhos. Eu sou mãe de cinco filhos, amo meus filhos todos iguais, certo? Porque não, a gente nunca pode fazer tudo, porque a gente, às vezes, não tem as condições. Mas dentro das condições que você tiver, faça pelos seus filhos, sem cobrar. Tá, minha amigua? Não cobre nada dos seus filhos, não. Nunca diga que seu filho não merece. Então faça isso, tá? Então, nesse dia das mães tão especial, eu quero falar para você que eu estou muito feliz, porque eu sou ao dentro do canal Costorno da Prática. Mas hoje, eu quero tirar esse momento especial, eu como mãe, para te falar. Pare para escutar seu filho. Pare para escutar sua filha, tá? E se você puder fazer pelo seu filho, você faça. Se você puder fazer pelas suas filhas, faça. Faça, porque a recompensa é de Deus primeiramente. E depois ele reconhece. Chega um momento que eles reconhecem, vai te dar muito valor. Tá, minha amigua? Então, eu quero te apresentar também aqui, ó, esses dois corações. Isso aqui é o homenagem do dia das mães. Eu ofereço para você. Também ofereço essa rosa para vocês, que são mães, todas as mães. Se eu estivesse vendo você, eu ia trazer para entregar para vocês, cada um de vocês, uma rosa dessa. Mas, como nós não vamos ser possível se ver, então, essa rosa é uma homenagem a todas as mães do Brasil e do universo, tá? E também essa aqui, ó, que eu acabei de ganhar da minha filha, né? Essa aqui foi minha nora que mandou para me oferecer para todas as mães do Brasil, esses dois corações. E esse daqui é da minha filha que ela me deu e eu ofereço em homenagem ao dia das mães. E olha, se você puder fazer alguma coisa também agora, eu vou falar para você que é filho e que assistiu esse vídeo. Ame muito sua mãe. O que você puder fazer para sua mãe, você faça. Se você puder dar carinho para ela, atenção para ela e perdoar. Olha, filha. Olha, filha. Perdoa, viu? Perdoa sua mãe. Sua mãe lhe perdoe, tá? Que exista perdão, muita união. Que o dia das mães, a gente... Eu até agradeço a quem programou esse dia para nós, né? Que é um dia maravilhoso. Mas também eu quero dizer para você que a gente também tem que considerar a mãe todo dia. Tem que considerar nossos filhos todo dia, tá bom? Então, o canal Costura na Prática, né? Que é o Odete, vai se despedir deixando para vocês aqui esses presentes, né? O dia das mães, e que vocês se inscrevam no canal. E se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixam um like para mim, ativem o sininho, né? E se inscrevam, não se esqueçam. Eu amo muito vocês. Vocês que já se inscreveram e vocês que vão se inscrever. Não esqueçam. Um beijo do canal Costura na Prática, com Odete. Feliz dia das mães do meu coração para vocês. E para os filhos. Que vocês tenham um almoço lindo e maravilhoso. E que perdoem um ao outro, tá bom? Olá, pessoal. Meu nome é Clemilton. Vocês geralmente não me veem porque eu estou atrás da câmera, ajudando minha mãe a gravar aqui com o canal Costura na Prática. Quero desejar a todos os inscritos do canal e também a todas as mães do Brasil um feliz dia das mães. E quero desejar a minha mãe, Dona Odete, um feliz dia das mães. Tá bom, mãe? Tá bom, meu filho. Um beijo. Feliz dia das mães para todo mundo. Tá, eu te amo. 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 Eu te amo do Brasil. Tchau. 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 Tchau.